Música Lembrando que é 40 segundos, eu posso interferir no meio Deu 40, eu mando sair, maluco Vamos nessa? Xadrez liberado, quem começa, quem toma iniciativa Aí É a música que vier, meu irmão, quem manda é o DJ, vambora Batalhar o style, tá na chica, eu posso ir molhar Viva o pai avatar Vamo dominar os palestrantes, vambora Viva o pai avatar Viva o pai avatar Viva o pai avatar Viva a sabotagem, eu posso ir me divinar Eu sim, sou o blue queen No rap eu sou o dedo Viva a sabotagem, representando É o cara Viva o pai avatar Viva o pai avatar Viva o pai avatar Viva o pai avatar Menina, Leblon, vermelho batom Faz vida com o John Malhando na placa Sabote que eu não Convoca no som A paz dos irmãos De toda quebrada Viva a voltagem, mano na místia Eu vejo de diapálico, pico, analiso Branco e um preto, unido Esbota o ficado ridículo Vem se sim, convisco No YouTube nesse eu adquiro Calível, faz barulho que os filhos Não tem sentido, a preciosa vida Eu sigo em frente de quase Regenerado dele, entende lá no meu fim Não vou morrar, até o fim dos pitbull Eu vou enganar, de verdade já Agora a B-Boy Justi O J3 vai responder Ao som de sabotagem Vem, pessoal! De janta, RJ, BH Vai já dar curto, lá da B-Boy Eu sou o Juri de novo, lá da B-Boy Não digo pelo jogo, se eu for um contra-fogo Mas vale uma família, nem correto Eu sou medo, talvez desemprego Sofrimento, lamento Mas é demais, vou viver sem mais pagar veneno Na rua, falca duas, é polvilho O esquerdo, o itinerário O poder é o grave, o grave vem Se deltaram, as portas se fecharam Quem clima está aqui, quem não clima A prova é a liberdade, tipo o jabu, o chacu Beboia vai estar na resposta Que é isso? Que é isso? É pra definir, é pra definir B-Boy, avata B-Boy, avata B-Boy, avata Esse é o que eu posso fazer aqui sozinho. Eu não sei o que ele se dá pra não. Eu não sei o que eu sei. Eu não sei o que ele já pode serido. Eu não sei o que ele tem. Eu não sei o que ele tem, gente. Vamos lá, eu não estou com essa. Eu não sei. Vai, eu não sei. Vai, eu não sei. Saúde de palmas, galera! Saúde de palmas!